Fala galera do canal, olha nós aqui de novo galera, os caçadores 5.5 galera, vamos estar fazendo um agrupamento aí com a SAG R1000 galera, com chumbo e snipe, tá bom galera? Alguns parceiros nossos aí pediram, a gente tá fazendo um agrupamento aí e nós vamos estar fazendo esse agrupamento aí pra mostrar pra vocês a 10 metros, tá? Com a SAG R1000 com chumbo e snipe, pra vocês verem aí o agrupamento, valeu? O alvo vai ficar lá ó, o alvo vai ficar lá, é a 10 metros que nós vamos fazer os disparos, tá ok? Vamos para o vídeo galera, vai segurando o dedo no like, na inscrição do canal, nos dá essa força, essa moral, segura o dedo na inscrição do canal, nos dá essa força, essa moral, valeu? Vamos para o vídeo galera. Vamos para o disparo galera. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá vendo aí galera? Veja só aí, alvo de baixo, efeto do ex-3 disparo, veja lá, alvo de cima, agrupou bem, alvo do meio também, agrupou bem galera, valeu? Agrupou bem todos os alvos, vou mostrar pra vocês lá de perto, tá certo? Veja só, olha o agrupamento aí ó, tá bom? Chumbo Snipe a 10 metros, tá certo? Veja só aí ó, tá bom? Esse é o chumbo que nós usamos aí na nossa SAG R1000, agrupa bem, 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 tá bom? É o Chumbo Snipe, valeu? Desde já, já vai segurando o dedo no like, vai segurando o dedo aí no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo do canal, vai segurando o dedo aí no sininho das notificações, se inscreva, nos dá aquele like, nos dá aquela moral, tá bom? E até o próximo vídeo. Fui galera!